E aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Retrozeira. E galera, no vídeo de hoje vocês vão conferir uma gameplay aí de um jogo que eu joguei muito na minha infância, que eu joguei muito no meu Master System. É o Vigilante, que é um port aí dos arcades, né? Na época a Sega trouxe muitos jogos do arcade pro console. E o Vigilante foi um desses, que na verdade é um game da Irene, né? Que eles lançaram em 1988, 4 anos após o lançamento do Kung Fu Master, né? Pra quem não sabe, ele é praticamente uma continuação aí do Kung Fu Master. Só que ele tem uma temática diferente, né? Ele tá envolvendo agora brigas de gangues, né? Então vamos aí, vamos fazer uma gameplay aí. O jogo é bem curto e na época eu lembro que eu joguei bastante esse jogo aqui. Inclusive um amigo meu tinha essa fita, né? E eu nem precisei alugar. Mas o jogo é bem curto. Bom, esses carinhas aqui, chatos, a gente pula eles assim. Vou pegar o Nuchaco aqui e agora fica mais fácil. A dificuldade dele é praticamente zero, não tem dificuldade nenhuma. É um passeio esse jogo, né? Eu costumo falar que é um passeio porque, tipo, não tem dificuldade, cara. Praticamente zero esse jogo aqui sem morrer. E pra quem não conhece, esse jogo aqui, ele não tem, não possui nenhum, nenhuma forma de você renovar a sua energia, né? A energia ali em cima é a sua. A de baixo é do inimigo que seria o boss dessa fase aqui. E toda vez que você passa a fase no final dela aí, ó. Já chegamos já no boss, muito rápido. E é bem simples. Só você ficar aqui. Batendo com o Nuchaco nas pernas dele aqui, ó. Que ele volta pra trás. É bem simples. Cada boss tem uma forma de matar. Mas a maioria das vezes é bem assim. Se não me engano, uns três ou quatro são assim. São cinco fases só, então o jogo é muito curto. Você termina o jogo em 12, 13 minutos. Ele é um dos jogos mais curtos do Master System. E ele ficou muito legal na versão pra Master System, né? Lembrando que ele tem um port, né? Ele é um port dos arcades. E ele também tem pra um outro console que não foi lançado aqui no Brasil. Eu esqueci o nome dele agora. Eu vou deixar aí na tela o nome do console, que eu não me recordo agora. Mas também foi lançado pra esse console que não foi lançado aqui no Brasil. Aqui a gente já desce a porrada nesses caras e pula esses daqui, né? Toma cuidado com esses caras aqui do porrete, que eles são muito chatos, velho. Só que não é mais chato que esses caras de calça verde aqui. Meu Deus do céu, que raiva desses caras. Mais um. Aí, ó. Caramba, velho. Já deixa o negão ali pra trás. Mas é sempre bom a gente nunca ficar voltando, porque se a gente volta, esses inimigos aparecem. Então a gente sempre seguir reto. A gente já chegou no segundo chefe. A manha dele aqui é bater nas mãos dele aqui, ó. Dá uma porradinha na mão dele aqui. Ó. Só não precisa chegar tão perto, senão a gente toma porrada. Vou voltar aqui, que se não vem inimigo dali depois, a gente mata ele. Então a gente continua dando porradinha aqui na mão dele. Aí. Muito simples, cara. Cada boss tem uma forma de matar ele. No caso aqui é só dar a porrada na mão dele aqui, ó. E já era. E pra quem não sabe a história, uma gangue aí raptou, né? A namorada ou esposa do carinha do vigilante aí. A Maria, né? Ó lá. A van agora tá indo pra ponte, né? E a gente tem que correr. Já tá na terceira fase, já. Tomar cuidado com esses caras de moto aqui, porque esses caras é muito chato, mano. Vou pegar esse meu tchaco. Ó. São bem chatinhos, velho. E o melhor é não tentar bater neles. É, o melhor é pular mesmo, que se não... Não sei qual o risco de... De ser acertado por eles. Esses caras da faca também é chato. Aqui é simples, é só bater nos carinhas e tomar cuidado, né? Porque ao mesmo tempo que você tá batendo nos carinhas com armas, vem esses caras de calça verde. Ó. Ó lá. Já perdi o no tchaco pra esse cara da faca. Esse cara da faca, ele bate umas vezes... Opa. Esse cara da faca aqui, ele bate algumas vezes e você já perde o no tchaco, já. Ah, caramba. Aí. Bom, a gente já chegou no chefe aqui também. É bem simples. Só ficar dando porrada aqui nas pernas dele também. Dá uma sequência assim, ó. Agora eu espero ele vir, né? Mais uma. E aí. Já era. Olha que legal esse cenário lá no fundo, cara. Muito legal. E esse jogo, ele é muito bonito. Ficou um port muito bom. Ficou bem... Ficou bem... Bem legal essa conversão do arcade, né? Ah, tá a Maria. Aqui a gente tem que tomar mais cuidado, que aqui já começa a complicar mais. Aqui vem muito carinha de verde. Enquanto você tá batendo nos caras armados. Sempre pulando eles pra não perder tempo com eles. Ó, espera. Vira eles e bate nos caras de arma. Ó. Porque se você for em cima dos caras de arma, eles vêm logo em seguida e você leva a porrada dos caras de arma. Cara, e eu lembro que tinha esse jogo nos botecos aqui, do meu bairro, da minha cidade, né? E... E eu não jogava porque eu tinha medo, cara, dos caras, porque era muito tranqueiro os caras que jogavam esse jogo aqui, cara. Então, assim, minha mãe não deixava eu jogar fliperama de jeito nenhum nos botecos, cara. E eu era muito pequeno, eu tinha uns 12 anos na época. Então, eu não joguei a versão de arcade, eu fui conhecer só nos emuladores mesmo. Mas esse jogo mesmo eu conheci através do console mesmo, um amigo meu que tinha. E eu jogava mais que ele, né, esse jogo. Porque eu vivia pedindo emprestado pra ele. Por mais que seja fácil de terminar na época, eu até demorei um pouquinho de terminar esse jogo, cara. Eu perdi um tchaco aqui, velho. Bom, aqui a gente dá umas porradinhas nele aqui em cima. Só meio chato de dar essa porrada aqui em cima. E esse carinha aí, ele... Não sei se vocês perceberam, ele é igual... O chefe anterior, né? Mas é porque... Porque, na verdade, no manual dizia que ele era o irmão daquele outro chefe, né? Vamos vir mais pra cá. Vamos ver se ele desce. Porque eu não tô conseguindo bater nele, não. Aí. Mesmo esquema do suposto irmão dele, né? Só dá porrada aqui. É só mais demorado, né? Porque ele fica lá em cima. E beleza. Ó, a gente já terminou aqui, tranquilo. E agora a gente vai pra última fase aí. Até agora a gente não morreu. E ó, agora a gente tem que correr. É a nossa última chance de resgatar a Maria. Foi um dos primeiros jogos que eu zerei do Master. Aqui também é bem simples. É só você não ficar perdendo muito tempo. Você correr e evitar voltar. Porque sempre vem dois caras com armas agora. Então se você correr... Logo, ó lá. Deixa o cara da faca pra trás. Agora não deu, mas... Ô, caramba. Ó, detona esse cara aqui primeiro. Depois pega o cara do revólver. E sempre deixa... Nossa, mais um. Aí. Como aqui vem dois caras de arma, é bom você sempre deixar o que tá atrás pra trás. E pegar o da frente. Agora no caso acho que não vai vir mais. Ó, que nem esse cara aí, ó. Olha lá, viu? Veio dois. Eu poderia ter corrido e deixado ele, ó. É o que eu vou fazer agora, ó. Tá vendo? Ele volta. A gente já chegou no último chefe. A gente dá um pulo aqui. Bem simples também, ó. Olha que mamão. Com açúcar, né? Ó. Isso aqui é o último chefe, ó. Só dá essa porradinha aqui. Bem simples, cara. É muito fácil esse jogo. Muito fácil mesmo. Eu lembro que na época, como eu era pequeno, tinha uns 11, 12 anos, na época, era bem difícil o jogo, né? Era bem difícil. Mas é porque eu era pequeno. Mas agora, jogando... Hoje em dia... Zera com uma mão nas costas, né? Beleza. A gente matou o último chefe. Resgatamos aí a Maria. Que no arcade, se não me engano, ela tinha outro nome, que eu não me recordo agora. E é isso aí. Livramos a... A cidade... Dos malfeitores... Da gangue, né? Show de bola, galera. É isso aí mesmo. O final do jogo. Não tem mais nada. Não tem nenhum final especial ou alternativo. O final é esse daí. E eu espero que vocês tenham gostado dessa gameplay. E gostado de relembrar esse jogo fantástico, né? Que na época, eu gostei. Eu gostava muito e jogava demais esse jogo. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Até mais e... Fui! E aí E aí E aí E aí Obrigado.